Agora, ao norte com a Darlene Martins, porque hoje, dia 10 de outubro, é o dia nacional de luta contra a violência onde as mulheres são vítimas, principalmente a violência doméstica, né, Darlene? E ela vai trazer mais informações pra gente sobre a conscientização dessa data e, claro, aqui no Cidade Alerta, a gente sempre abrindo o espaço com a intenção de levar a informação pra que a informação possa ser uma ferramenta junto com as autoridades, junto com as instituições públicas de segurança. As mulheres, infelizmente, continuam sendo vítimas desses sujeitos, que eu não chamo de homens, são os covardes. Ô, Darlene, uma ótima noite pra você, um bom início de semana, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite pra você, boa noite a todos. Infelizmente, né, a gente deseja uma ótima semana a todos, mas falar de uma realidade muito triste, né, mesmo, Zanotto? Violência contra a mulher e, na maioria das vezes, esses crimes, eles acontecem principalmente dentro de casa, o que representa mais de 65%. Dados do anuário brasileiro, né, esse dado, ele é feito geralmente, anualmente, da segurança aqui no Brasil em 2022, apontam que em apenas um dia, três mulheres morrem vítimas do feminicídio no Brasil. E, em mais de 80% dos casos, o agressor é o atual ou o ex-companheiro. Lamentável, né, Zanotto? E olha só, quando a gente fala de um cenário aí doméstico, as ameaças e as agressões também cresceram. As ameaças registraram um aumento de mais 3,3%. Já as agressões registraram um aumento de mais 0,6%. O que chama a atenção também e que choca a nossa realidade enquanto mulher é que o Brasil é o sétimo país que mais mata mulheres em todo o mundo dentro dos 84 países que compõem o ranking da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, outro fator que chama a atenção, Zanotto, é que, apesar da lei Maria da Penha estar em vigor há mais de seis anos, essa violência contra a mulher, ao invés de diminuir, vem aumentando. Lamentável, né, Zanotto? Fica aí a nossa solidariedade a essas mulheres, né, e também chamando a atenção das autoridades para que essas leis, elas sejam mais eficazes para evitar esse tipo de crime e diminuir essa estatística. Eu volto com você.